e aí galera como vocês estão hoje fala oi pro vídeo amor hoje a gente vai para nossa igreja e vai ter uma ação social a gente vai fazer marmitas para entregar no nosso bairro meu deus barulho da máquina deve estar aparecendo só a ideia é a ideia a gente passar tempo com as pessoas do nosso bairro e abençoar essas pessoas com o que a gente tem com alimento e com que deus tem nos dado que é o evangelho e poder falar disso com elas e é isso que a gente vai fazer hoje confere no vídeo aqui a assistia mais abençoada da igreja que tem a gente e aí e aí e aí E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente tá aqui nesse dia, tá meio churroso, tá um pouco difícil de fazer Mas a gente tá aqui lutando, vamos sair daqui a pouco, já terminamos de montar as marmitas Vamos sair daqui a pouco procurando pessoas que a gente enxerga que estão precisando Que estejam precisando, que pediram ajuda pra gente Pessoas, moradores de rua e vamos entregar essas marmitas pra eles E eu quero refletir com vocês algo bem rápido, eu não vou demorar É a respeito de fazer algo, aonde a gente tá, sabe? Às vezes a gente como igreja fica esperando muito, a gente fica prometendo que a gente vai se mover Diante de uma expectativa de algo, de uma expectativa de alguma coisa que tem que acontecer E a gente não faz Como exemplo disso, eu acho muito lindo citar a vida de Davi, sabe? Davi, ele era um pastor de ovelhas na casa do pai dele E ele fazia isso da melhor maneira que ele podia Tanto que quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé pra chamar Davi Davi não tava lá, Davi tava trabalhando Ele tava exercendo no lugar onde ele estava, no momento onde ele estava Aquilo que ele podia fazer pelo pai dele, sabe? Passa um pouco de tempo, Davi ele se torna o arpista do rei Saul E ele fazia isso e a Bíblia fala que quando ele tocava todos os espíritos malignos saiam de Saul E Saul queria Davi ali o tempo todo e ele fez isso de maneira muito boa, muito bem feito E depois ele virou um dos soldados e cresceu no exército, até que virou um general do exército de Israel E a Bíblia diz que existiam cânticos dizendo que Davi, se Saul matou mil, Davi matou dez mil Se Saul matou dez mil, Davi matou cem mil E diziam isso e existiam canções sobre Davi porque ele era um general muito bom E depois Davi virou rei e foi um dos maiores reis da nação de Israel Não é à toa que a bandeira de Israel até hoje é a estrela de Davi O que eu quero dizer, cara, seja bom e enxergue o que você pode fazer agora, no lugar que você está Na posição que você está, no momento que você está, sabe? A gente está aqui no nosso bairro, é um bairro pobre e a gente está fazendo isso para ajudar E a gente se move diante do que a gente tem agora e do que a gente pode fazer agora para essas pessoas Pense no agora, o que eu posso fazer agora, o que eu posso oferecer agora Como eu posso ajudar as pessoas ao meu redor, no lugar onde eu estou, sabe? E eu estou falando isso como igreja, onde a sua igreja está agora, no bairro que ela está Como ela pode abençoar o bairro onde ela está Como ela pode abençoar as pessoas que estão ao redor aqui do bairro, sabe? E eu falo isso como pessoa também, onde eu estou, o meu emprego, a minha faculdade, a minha escola Onde eu estou, eu posso ser usado pelo Senhor ali Eu não preciso estar em outro lugar, eu não preciso receber algo novo Eu já tenho recebido e eu já tenho algo para entregar Então, cara, faça agora acontecer o que você pode fazer agora Faz sentido para você? Para mim faz Eu sou muito tocado por isso E eu acho que a gente tem que aprender a pensar mais no agora O que eu posso fazer agora? O que você pode fazer agora, cara? Terminamos de entregar Estou ensopado Fomos lá, não filmei porque estava chovendo E porque é meu pai é chegar filmando os caras que estão ali na rua e tal E eu não acho isso tão legal Mas foi muito bom A gente aprendeu muito com um cara que falou com a gente Um mendigo chegou e pregou a bíblia inteirinha para a gente E foi poderosa a pregação do rapaz E, cara, é isso Que esse vídeo tenha sido bom para você Que tenha falado no seu coração E que você possa começar a pensar a respeito disso O que você pode fazer agora Onde você está Na gravação desse vídeo Deus falou muito comigo a respeito do que eu posso fazer Mais do que eu estou fazendo O que eu posso fazer mais do que eu estou exercendo E eu acho que talvez isso também bata no teu coração E é isso Falou Até mais Fechou o vídeo O Pedrinho está ali fazendo o sinal de... Profundo Falou